Fala galerinha de casa! Tá começando agora o nosso almanac e a cada episódio nós queremos levar muita diversão pra você aí em casa. O programa de hoje promete, hein? Promete mesmo, hein Bernardo? E na nossa primeira brincadeira temos um convidado especial. Só temos que ver se ele vai topar participar. Mas Gi, nós temos um probleminha. Nosso convidado tá atrasado. Como assim atrasado? Nossa, não estamos vivos. É, eu sei, mas ele tá. E aí? Gente, tivemos um probleminha. Nosso convidado tá atrasado. Nada demais, normal. Como assim nada demais? Ai, meu pé, Giovana. Você pisou no meu pé. Ai, desculpa. É como eu tava dizendo. Nosso convidado tá atrasado, mas não é nada demais. Então nós vamos começar com uma brincadeira entre a gente. Como assim? Eu e você? Sim. Fazer uma brincadeira de certo e errado. Entendi. Então vamos nos preparar. Produção! Se preparem porque vamos começar a nossa brincadeira. As suas marcas. Vocês estão prontos para o nosso game? Sim! Vamos lá. A primeira frase é... Qual é a forma correta? Ovo instalado ou ovo estrelado? Atenção! Valendo! Diga qual é a sua resposta. Um ovo instalado. Errou! 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 Você! Vamos para a segunda. Seja educado ou seja educado. E a resposta está... E a resposta está... Exata! E a última fase da brincadeira é... Me dá um quilo de sal ou me dá um quilos de sal. Atenção... Calma! Valendo! Me dá um quilo de sal. E a resposta está... E a resposta está... Exata! Muito bem! E quem venceu a nossa gincana foi... Derrado! Iêêê! Eu venci! Bom, Gi, você perdeu, né? Mas acontece... Aquela dovo instalado era muito difícil. Todo mundo erra. Pois é, né? Pelo menos agora eu já sei. Na próxima, com certeza, eu vou ganhar! Então agora fiquem com a entrevista bem bacana com o ator Felipe Gomes. E aí, Dudu Tales! Tudo pronto? Agora é com vocês! E é isso mesmo! Hoje estamos aqui com uma pessoa ilustre. E o ator é... Felipe Gomes! Aêê! Obrigado, obrigado! E como é que está a sua vida de carioca? Minha vida de carioca... Eu estou... Estou desenvolvendo ainda. Estou virando carioca aos poucos. Minha família nunca morou em uma cidade com praia. Então a gente quer ir na praia todo dia. Faça chuva, faça sol. A gente está na praia tomando um mate, queijinho. Já comeu? Queijinho, biscoito globo, mate na praia. Muito bom, né? E é isso! Aos poucos estou virando carioca. Estou pegando um pouco do sotaque. Daqui a pouco já estou igual a você, cara! E qual é o personagem que você mais gostou de fazer? Com toda a certeza minha... Ó, você viu a certeza? Eu falava certeza antes, agora é certeza. Eu acho que o Theo, que eu fiz no SBT de Como Se Giu Resgate, porque foi um desafio pra mim, que é eu fazer um personagem cego, não sei se vocês lembram. Ele era cego e foi muito legal conhecer esse outro mundo. E o Theo foi um personagem que cresceu bastante na novela, no final ele ficou até com a protagonista, uma das gêmeas. E foi muito legal, recebeu um carinho muito grande do público também. E é isso aí, foi o que eu mais gostei de fazer. Soube que você está fazendo bastante shows, né? Com certeza. E como é que está sendo mesmo assim? Sobre a musical, fazer shows? Então, a gente tinha uma turnê... Como a nossa novela era musical, então a gente tinha algumas músicas da novela, ou fora da novela também, e a gente cantava nos shows. Então a gente fez uma turnê e percorreu o Brasil inteiro. A gente conheceu o quê? Desde Manaus até, sei lá, o interior de São Paulo, do Rio, Minas Gerais. Todo o Brasil, quase. Coisa que eu nunca tinha conhecido, lugares que eu nunca tinha ido. Eu conheci em primeira mão lá e gostei muito. Público diferente. Cada lugar tinha uma cultura diferente, cada lugar a gente ia num restaurante, comia uma coisa típica daquele lugar pra saber como é que era. E muito bacana, eu gostei muito. E qual o amor era seu personagem Apocalipse? O meu personagem Apocalipse é o Uri, Uri Goodman. Ele participou do tsunami que teve no primeiro capítulo. Foi muito legal. A gente ficou, acho que uma semana ou mais até, gravando. E foi muito bacana. Eu dei uma de Missão Impossível ali, sabe? Mas foi muito bacana gravar. Teve toda uma segurança. A gente gravou num piscinão, assim, que tinha várias bombas de água pra, tipo, meio que fazer a correnteza. E aí você tinha que atuar ali, mas era muito real. Parecia que você tava mesmo num tsunami. E ficou muito legal também na TV. O pessoal gostou bastante. Os comentários foram bem positivos. E é isso, o Uri Goodman. E o que você tem em comum com ele? Muitas coisas. A aparência, principalmente. Mas, é, eu acho que o Uri, ele é um menino muito sentimental, muito familiar. Então, ele tem um apelo grande com a família dele. A família dele é a base dele mesmo. E quando ele perdeu os pais no tsunami, foi como uma parte da vida dele tivesse sido acabada, assim. E acho que pra mim também seria a mesma coisa. Eu me identifico muito. O Uri é bem, bem, um pouco tímido. Eu sou um pouco tímido também, às vezes. Mas, às vezes eu sou extrovertido, mas às vezes não. E ele é muito introspectivo também. É, e é isso. Tem muitas coisas que, às vezes, de mim, que eu coloco no personagem. Ou que o personagem já tem, que eu me identifico, entendeu? E isso é muito bacana. E você tá namorando? Sim. O meu travesseiro. Não, eu estou solteiro. Eu tô na pista. E qual é a maior loucura que uma coisa fez com você? Cara, eu vou te falar. Você que tem esse cabelão aí bonito, você deve entender. A gente cuida do cabelo. A mamãe passa o condicionador ali pra ficar bonitinho. Aí eu cheguei num dia lá, a menina falou. Nossa, que cabelo legal. Será que eu posso cortar um pedacinho pra levar pra guardar de cordaçufa? Eu falei, não, não, pelo amor de Deus. Olha, eu fiz assim, ó. Você pode pegar, então. Pode tocar aqui. A gente tira uma foto. A gente começou a conversar depois. Ela falou, então tá bom. Mas quase que eu saí careca de lá. Não, mentira. Mas ela queria arrancar um pedacinho. Eu não deixei, né? Pô. Mas ela... Aí depois a gente ficou amigo. Eu falo com ela até hoje aqui no Instagram. E qual é a sua relação com o público? Assim, eu acho que o ator... Aliás, a gente que somos atores mirins e crianças, a gente tem que ter uma certa intimidade com o público. Então, no Instagram, eu sempre faço lives, né? Não sei se vocês sabem, lá. No Instagram dá pra fazer lives, dá pra fazer stories. Então, o pessoal tá sempre ligadinho. E a gente sempre interage com os fãs. Responde perguntas, conversas. Eu tenho um grupo no Whats aqui de fãs também. Eu converso com elas toda hora. O grupo não para. Toda hora elas querem... Sei lá, onde é que você tá? Manda uma foto aí. Aí eu mando. É muito legal. E eu acho que essa interação com o público tem que ter. Porque eles estão crescendo com a gente. Então, quando eles estão crescendo com a gente, eles estão acompanhando tudo que você faz. E isso é muito bacana. E você é vaidoso? Cara, deixa eu ver como é que tá meu cabelo. Não, eu não sou não. Mentira, eu sou. Só um pouco, só um pouco. Acho que por causa do meu cabelo também, eu sou bem vaidoso. Eu cuido bastante pra deixar esse cabelo meio bagunçado. Mas fica bonito, vai dizer. Fica elegante. E você tem algum projeto novo? Então, eu agora terminei o Apocalipse. E eu pretendo seguir essa carreira de atoa mesmo. Tô fazendo alguns testes aí. Outras emissoras já estão chamando para novas novelas e tal. E eu pretendo continuar assim. Acho que é uma carreira muito bacana. Eu tô desde os 7 anos. E eu tô com 16 agora. Então é mais que a metade da vida fazendo isso. E eu acho que... Quando você gosta do que faz, você tem que ir pra frente. Porque é isso que vai decidir o seu futuro. E agora, pra agradecer a sua venda no programa, a gente tem um presentinho pra você. Ô, louco. Não sabia dar assim. Uh, doce muito gostoso. Ih, é doce? Vocês querem me engordar, né? Deixa eu ver. Nossa. Doce? Eu sou doido pro doce. Não, pera aí. Vou ter que mostrar pro pessoal aqui. Nossa, é tipo um pote. Olha só que bonito, hein? Pô, tô doidinho pra comer. Eu adoro doce. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, cara. Gostei demais. Gostei de você. Muito obrigado também. Gostei do presente. Muito obrigado. Vocês apresentam muito bem também. Parabéns. Então, agora já tá chegando ao fim do nosso programa. Muito obrigado, Felipe Gomes. E se inscreve no nosso canal, hein? E dá sua curtidinha. É isso aí. Valeu, galera. Beijão. Tchau, tchau. Obrigado. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. João 3,16. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto